E aí amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Residência Massacre com o novo update PVP. Agora, por muita sorte, eu sou o monstro e aqui está o tutorial de como ser um monstro. Tem as almas que eu coletando vai aumentar a velocidade de spawn. Apertando F ou X eu vou colocar a armadilha pra se alimentar dos outros players com sangue. E aqui, clicando na janela, é onde eu vou atacar. E aí temos aqui a forma da anomalia, Rush, Lunge. Então assim, a press jump, se eu apertar o espaço... Ih, já estou aqui dentro. Já estou aqui dentro. Aqui está me acompanhando essa galera maravilhosa aqui que está na live mandando oi pra vocês porque eles são muito educados. Então é isso aí, vem pra live também, participe. Se você quer jogar também aqui com a gente, primeiro link da descrição e vem com a gente galera. Olha que galera educada mandando oi pra vocês aí, olha que galera sensacional. Bom, eu sou o bicho papão. Vamos lá. Eu não posso usar minha armadilha agora. Bom, eu não consegui encontrar ninguém porque eles estavam... Olha lá. Totalmente fora da casa. Totalmente. Vamos ver. Vou colocar a trepe ali. Vou colocar, ó. Onde eu clicar, ó. Vou clicar lá em cima. Maravilha. Vou pegar aqui as almas. Aí. Isso acelera o processo de respawn, tá vendo? Vamos ver. Tem alguém aqui na gasolina? Tem ninguém aqui, hein? Vai passar mal aí, amiguinho. Ó, apertando espaço eu corro. Só que eu gasto bastante. E aí eu acabo... Perdendo e perdendo essa quantidade de sangue. Eu acabo me dando mal. Cadê essa galera, mano? Eles não estão na casa, né? Não tá na casa. Eles estão no meio do mato. Deixa eu ver onde que tá esses danados. Onde que tá vocês, hein? Tá colocando gasolina aqui, né? Calma aí. Pera, não tem... Só tem um. Agora que eu vi se eu tenho você, Rafa. O outro, ele saiu fora. Ele simplesmente te abandonou, mano. Agora que eu entendi. Isso é medo? Isso é medo, é? Ó, ele vai entrar. Tá, ó. Eu vou atacar aquela janela ali, ó. É, eu não tinha selecionado a janela antes. Então, ele não entendeu. Eu acabei só spawnando no mapa mesmo. Rafaal. Vem aqui, Rafaal. Onde você está? Você está aqui dentro? Você está escondido, Rafaal? Você, por acaso, está dentro do banheiro? Rafaal tá se escondendo. Ele tá muito bem escondido, viu? Tá. De onde eu saio? Caramba, cadê ele, mano? Ele tá? Tá, aqui carregou um pouquinho. Onde tá ele, galera? O Rafaal... Ele tá muito escondido. Ó, agora... Ah, olha ele ali, ó. Vocês viram, né? Agora, agora eu lhe encontrei, Rafaal. Agora eu lhe encontrei, viu? Vem aqui que eu vou lhe pegar. Vem aqui. Vem aqui que eu vou lhe pegar, Rafaal. Vem aqui, Rafaal. Bom, galera. O jogo é da mesma forma que o normal. Você vem aqui, você dá skip no rádio, aparece o tutorial. Só que olha só que diferente. Uma pessoa vai ser escolhida para ser um monstro essa noite. Então, pode ser qualquer um. Ele não mostra quem é. E aí, você vai fazer o que você vai fazer no jogo normal. Só que, diferente, vai ter um monstro. No caso, ali foi eu. Eu aproveitei, né? Para mostrar para vocês que não é fácil ser um monstro. Porque é uma chance em quatro jogadores. Vou aqui pegar duas pilhas. E vamos ver se eu viro de novo. Se eu virar de novo, porque agora tá cheio o server. Naquele lá, coitado. Deixaram o Rafaal sozinho. Eu fiquei com pena. Porque, assim, é um jogo que, pelo menos, tem que ter mais três sobreventes contando com o monstro. Deixaram ele sozinho, assim. E eu fui o monstro, né? Vamos lá. Vamos equipar a casa. E a mesma coisa. Vem aqui, ó. Equipamos a casa. Colocamos. Deixa eu desligar esse rádio. Beleza. Eu vou colocar as câmeras. Vai colocar a gasolina, né? E vocês viram. Vocês tiveram a primeira partida. A visão do monstro. É aquilo. Daria pra mostrar mais se tivesse mais gente. Só que o monstro tá no seu equilíbrio ali. E não é fácil, não. Fugir do monstro aqui também não é fácil. Ainda mais que o do monstro é uma pessoa que controla. Se for um jogador muito bom, aí já era. Aí é totalmente fora da realidade a sua estratégia que é contra o bot normal, né? Vamos lá. Galera já tá falando ali que se eu cair de monstro de novo, tá tendo apostas ali, hein? Beleza. Tudo pronto. Acho que a gente já pode dar skip day time. Vamos lá. Vou apertar na cama. E bora começar a noite. Apesar que eu não coloquei gasolina, né? Será que alguém colocou gasolina? Tem que colocar gasolina lá. Pelo menos o meu skip já foi clicado na cama, tá? Bom, se eu não for monstro, pelo menos a gasolina tem que tá lá, né, galera? Não pode... Olha isso, 83? Tá, tinham colocado gasolina. Mas eu vou completar mesmo assim. Aí, ó. Perfeito. Agora é só dar skip e já começa 100% com a gasolina. Vamos lá. A galera tá fazendo outra aposta ali. Tá falando que vai apostar 10 reais que eu vou ser o primeiro a morrer. Então, ó. A aposta tá feita. Tá gravada. Tá no chat. Todo mundo viu. Vamos lá. Falta só uma pessoa skipar. Tá faltando uma pessoa skipar pra gente começar aqui a grande partida. Agora não falta mais nada. Vamos ver. Tá. Eu não sou um monstro, tá? Então, assim. Um protege aí em cima e dois protegem aqui embaixo. Fechar a porta, né? Importante. Dois protegem aqui embaixo e um protege aí em cima. E vambora. Que essa vai ser a estratégia do game. Vamos lá. Hoje eu já vou ganhar 10 reais, hein, galera. Então assiste esse vídeo até o final porque hoje, pelo jeito, já vou ganhar 10 reais aí. Pela aposta. Ih, rapaz. Já tomou-lhe o tapa. Já tomou-lhe o tapa. Já vou lá abastecer a gasolina. Vambora. Vambora. Tá. 56. Bora que o bicho, ele pode spawnar mais rápido aqui, né? Se pegar as almas lá, ele spawna mais rápido. Vamos, 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 vamos. Uma da manhã. Tá. Vamos nessa. Cadê você, hein, bichão? Que isso aqui, hein? Quebra. Quebra. Colocou a armadilha no mesmo lugar que eu coloquei, hein, espertinho. Pronto. Estourado. Vamos ver onde que ele colocou em outro lugar, hein. Ele pode ter colocado em qualquer outro lugar. Só que ele tem um tempo. Tem alguém que adora esse rádio. Eu já sei que é você, viu? O ligador de rádios. Só você tá aqui embaixo comigo, viu? Ligador de rádios. Tá, ali tá tudo fechado. Que isso? Que isso? Vocês viram? Liga, liga a luz aí. Boa. Eu vou lá ligar a gasolina. Na verdade, a gasolina não se liga, senão explode. Vocês viram? Do nada. Apareceu, tipo, uma assombração. Sei lá que era aquilo. Foi bem rápido até. Rápido, rápido. Vamos, refrezinho. Aê. Agora eu tô energizado. Cadê você, hein, bichão? Bom, ele quebrou uma parte aí em cima, hein. Pode ser que ele volte aí. Opa. Olha, que susto, mano. Nossa, por onde que ele entrou? Agora eu fui o primeiro ou fui o segundo? Vamos ver agora. Eu acho que eu fui o... Por onde que ele entrou? Eu, eu fui o primeiro. Caramba. Incrível, hein, mano. O cara simplesmente... Tomou. Bom, o bacon... Quem devia o bacon, a giota. Perdeu. Eu tô devendo agora. Perdi também. Vamos pra uma próxima. Terceira partida. Não virei monstro. Oxê. Aqui, ó. Dropou. Dropou. Quem vira monstro, dropa os itens que tem na mão. Se você tem, sei lá, madeira, refrezinho. Tá, eu vou ficar lá em cima. Vocês dois ficam aí cuidando da parte de baixo. Eu fico analisando aqui. Já tomou? Já tomou um uf, hein? Já tomou-lhe o uf, mano. Caramba. Bichão veio seco, mano. Já peguei no flagra ali, ó. Tá. Aqui tá tranquilo. Eu acho que demora um pouco, né? Até pegar espíritos. Tá, ali tá safe. Vamos ver. Seu danado. Então quer dizer que você veio aqui, hein? Hein, seu danadinho? Estou vendo seus planos malignos, viu? Tá, eu ia mexer ali. Colocar um martelinho no primeiro. Você tá vendo aqui, então, né? Vamos ver. Ele sabe jogar, hein? Ele tá mudando sua estratégia. Só que o problema é que eu estou aqui em cima. Isso pode ser algo complicado. Aê, boa, galera. Tem que abastecer a gasolina, viu? Quem tiver aí embaixo, um tem que ir lá abastecer a gasolina, pelo menos. Vamos ver onde tá esse serelepe aqui. Tá. É meio estranho, né? Tipo, a casa fica sem oxigênio, mas a janela ali quebrou lá em cima. Como que o oxigênio não entra na casa? Expliquem essa daí. Ah, me dei mal. Me dei mal? Meu Deus, pensei que era o bicho. Bom, eu acho que se tem pessoas fora... Ele tá lá dentro? É, pelo jeito, ele tá lá dentro. Vou deixar isso aqui aberto. E o bicho tá lá dentro ainda. Não acabou o tempo dele ainda não. Tá, abasteceram. Tá tranquilo. Eu acho que ele não quebrou nenhuma janela aqui em cima. Porque, como tinha gente fora, então ele spawna lá fora. Três da manhã. O oxigênio é tóxico e não sai da casa? Entendi. Pegou, pegou, pegou. Ah, espertinho. Ele sabia que ia lupar ele. Seu danadinho malandrinho. Bom, esse daqui é o novo update, então, de Resident Massacre. Um novo modo PvP onde você pode ser o monstro e caçar os sobreviventes na casa. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat, na live. Você pode também participar. Também pode jogar com a gente. Se quer jogar com a gente, primeiro link da descrição. Vem pra live. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!